Senhor Tsuchikage, se não for participar, por favor, mantenha sua cabeça abaixada. Jojiro! Vem, senhora! Hiramikaren, liberar! Todas as minhas células doem. Então esse é o efeito colateral do Susanoo? E agora somos só nós dois. Essa parede perto de você. Eu selei aquela porta quando lancei o meu primeiro ataque contra você mais cedo. Agora essa sala está completamente fechada. Eu posso usar três elementos de chakra. Fogo, água e terra. Então na verdade eu possuo duas Kekai Gankai. Estilo vapor jutsu de névoa sólida. Está derretendo. Parece que você foi bem maltratado pelo Sr. Hightag mais cedo. Eu tenho que admitir pra você que parte o meu coração. Ver um homem tão bonito derreter assim. Mas eu não tenho intenção de te salvar. Mas você tem que morrer. Névoa ácida corrosiva. O que é isso? Peraí. Esse é... O cara da Akatsuki de antes. Ele está... Roubando o meu chakra. Já chega. E agora? O meu chakra está regenerando. Curiosidades da cena. Você sabia que a Mizukage Meiterumi já teve mais de uma dubladora aqui no Brasil? Se liga aí. Nesse momento aí do Naruto Shippuden. A pessoa que está dando vida a sua voz se chama Sylvia Salust. E como vocês podem ver aí nessa lista. Ela também já tinha feito a voz de Jericho lá no anime de Nanatsu no Taisai. Fez Piu Piu de Piu Piu e Frajola. E talvez uma que seja bem conhecida por vocês é a voz de Amy de The Big Bang Theory. Eu tenho que admitir para você que parte o meu coração. Ver um homem tão bonito derreter assim. Já em Boruto temos uma dubladora diferente. E ela se chama Mabel. Lembrando galera que no anime de Boruto a Mizukage está mais velha. Então talvez tenha sido esse o motivo porque mudaram de dubladora. Além disso como vocês podem ver aí na lista. Entre todas as personagens que aparecem, Jay Kyle de Eu a Patroia e as Crianças. Talvez seja a mais conhecida. Além de ser a minha personagem favorita das que estão aí. Olha só esses visitantes fofos que você trouxe. Ai para, tudo isso aí já é passado. Passando agora para The Last Naruto, o filme. Quem fez a voz da Mizukage foi Sandra Mara Azevedo. E como vocês também podem ver aí, ela tem um vasto currículo com personagens importantes. Como por exemplo, Cersei Lannister, Lion Game of Thrones e Chiquinha em Chaves. Dando voz a primeira dublagem. Isso é um fenômeno natural? Ou é um ataque feito pelo homem? Naruto é o herói da última grande guerra. Eu acho que vale a pena apostar nele. E por fim galera, no jogo, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Quem fez a voz de Mei foi Beatriz Villa. E como vocês podem ver aí, ela já dublou vários personagens de outros jogos. Toque isso! Um único por aqui, um único por aqui. Não se mexe minha, Mizuka. De todo modo, eu gostaria de ressaltar que tanto o jogo quanto o filme e o anime foram todos dublados em estúdios diferentes. Então talvez esse também possa ser o motivo da troca de dubladoras tantas vezes. Porém, agora eu quero saber de vocês. De qual dublagem vocês gostaram mais? Deixa aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça o seu like. E se você gostou do vídeo, não esqueça o seu like.